Fala aí moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o Depp E eu vim aqui comentar mais uma vez sobre as notas da atualização do LoL Essa nota é a 8.7 e meu LoL tá aqui atualizando, vocês podem ver que tá 5% 1 de 1 E roda minha vinheta pra nós falar sobre isso Pois é pessoal, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é Não considero mais atualizações do LoL como atualizações, eu considero mudança Porque uma coisa atualizada é uma coisa, sei lá, é alguma novidade que tem que ocorrer no jogo Na verdade, o que acontece é muita mudança, cara Eu já falei em um vídeo anterior das notas da atualização 8.6 É muita mudança, eles tão falando sobre ainda pré-temporada Cara, esse ano entrou, a gente já tá no mês de abril Hoje é dia 4 de abril, já se passaram 3 meses fechados E os cara ainda tá falando de pré-temporada Daqui a pouco tá entrando julho, meio do ano e os cara tá comentando sobre pré-temporada Cara, é muita mudança que acontece, vamos primeiro falar sobre os campeões A Irelia recebeu um rework, acho que o último rework que fizeram foi do Swain A Irelia acabou de receber um rework, tanto da aparência como de tudo, né, a habilidade que se faz uma renovação Beleza, gente, renovou, tranquilo Acho que tem que renovar mesmo, principalmente com os campeões mais antigos Tem que ter uma renovação O problema é o quê? O que tá acontecendo muito no jogo Porque isso aí tá sendo muito chato As mudanças que aconteciam no LoL No passado, o jogo LoL desde 2014 As mudanças que aconteciam no passado, elas ocorriam a cada temporada realmente A mudança de itens, as antigas unas, os antigos talentos E essas mudanças eles faziam apenas adaptações, né Era só uma coisinha ou outra que mudava Uma adaptação, alguma coisa por bug mesmo, era corrigida E era a cada temporada Então você tinha um jogo novo, um jogo diferente a cada temporada do jogo Cada ano era um jogo diferente Na verdade você teria que reaprender a jogar com um determinado campeão Se readaptar E isso tá acontecendo agora é a cada semana Toda vez que você abre o jogo É um jogo diferente que você tem pra jogar, cara Cada semana é um jogo diferente Cada semana tem uma mudança Irelia recebeu um rework Porque eu não vou nem falar de todos os campeões Cara, esse campeão é novo É igual eu falei no vídeo anterior Campeão que era lançado o novo Eco quando foi lançado A primeira mudança de eco que aconteceu Foi depois de uns 4, 5 meses Acho que nem isso Uns 7 meses por aí Que fizeram uma atualização no eco Esse cara aqui é novo Esse campeão aqui Eu não consegui nem entender como é que ele funciona ainda Ele já foi moldado não sei quantas vezes Quantas e quantas vezes Já foi realizada uma mudança nesse cara A mais nova que ele Acho que a Zoe Acho que a Zoe é mais nova que ele Mais recente Já foi reorcada Remudada E tá assim, cara As mudanças estão acontecendo muito, muito perto Uma da outra Eles acabam de lançar o campeão Eles acabam de fazer um rework E eles remuda, renova Mexem tudo de novo Parece que colocaram um estagiário lá Só pra fazer essas coisas Só ficar mudando Tenta mexer nesse negócio aí Vai mudando Deixa do jeito que você quiser E tá assim Recebeu uma nova mudança Não vou falar Porque não é nem Não sei nem jogar com a Irelia Nem uma Irelia antiga Mas ela recebeu um rework Deve ter mudado bastante coisa Porque quando eles fazem um rework Eles mudam Mas você pode ter certeza Essa atualização 8.7 Na 8.8 Vai ter uma nova mudança na Irelia Você pode ter certeza Vai ter uma nova mudança na Irelia Então não é mais novidade Se eles lançou hoje Digamos que é um lançamento esse campeão Lançou hoje Daqui a uma semana Tem mudança Daqui a uma semana Os caras mudam Gragas Fazia tempo que eu não via uma mudança em Gragas Foi feito um pequeno buffer nele No Gragas Pelo que eu tô entendendo Aqui é um buffer Um multiplicador de poder de habilidade Para tanto pro Q quanto pro W Foi dado uma upada aí Em um pontinho Tem um novo aí Um novo Um novo atributo Já não sinto mais nada Fúria De Vipedeira Concede a Gragas Redução de dano adicional Igual a 4% A cada 100 De poder de habilidade Fizendo um novo É pra ele A Irelia também Fazia tempo que eu não via nada em Irelia Mas Deram um buff Deram um buff em Irelia E com certeza Ela deveria estar sumindo do mapa Então Quando os campeões aí Eles começam a sumir dos mapas Acho que eles devem ter esse controle Esse levantamento Quando os campeões Eles deixam de aparecer no mapa Eles dão aí um buff Pro campeão Pro pessoal voltar a jogar com eles Então a Irelia aí Recebeu um buff Um buff de dano Do Q E um buff do tempo de recarga Eles reduziram o tempo de recarga do W Então tá buffada A Irelia É É carry É carry É ou sem Sei lá Sessenta ou tal Você tem uma raiva desse campeão aqui Ele foi Pufado também A cura dele antes dava 20% Agora dá 30% Do dano causado Entre inimigos Então ele vai segurar mais Nas partes do céu É o O resumo Resumo Da modificação que fizeram no campeão Ivern Ivern Eu comprei Ivern Eu comprei Ivern Eu tenho uma raiva do meu Ivern Porque Ivern Eu comprei ele no lançamento Como eu gosto de jogar muito suporte Ele foi lançado como um campeão de suporte E penso no campeão mais inútil Que eu comprei na minha vida Lançamento O campeão mais inútil Que eu comprei no lançamento Foi Ivern Porque Ivern É uma coisa tão assim Sabe Não tem Tem muita jogabilidade com Ivern O Q dele é muito É muito Assertivo Você precisa ser bastante assertivo E o cara precisa O seu ADK Precisa estar sincronizado com você Se ele não tiver Não vai ser legal Usar o Q O O W dele Em alguns pontos é até bom Você fecha a visão Do campeão inimigo Mas É uma coisa que você fala assim Deveria ser outra coisa Ele serve mais O W serve não para tributo Do próprio Ivern Porque você vai fazer ele até que Ele fica horrível Não tem como Porque quando ele entra na moita Ele vira um atirador O alvo dele fica um pouquinho Mais distante De ataque Ele tem um alvo De um Uma distância de ataque Bem curta Fora da moita Quando ele entra na moita No arbusto Ele tem um alcance maior Na verdade ele acaba virando Um ADK Vira um atirador Então É Você vai fazer Ivern ADK Não tem como Você vai ter que ter muito W E o tempo de recarga dele é bem Bem demorado Então você vai ter que viver na moita Para ser um Ivern ADK Acho que nem dá também Nem dá Acho que nem dá dano para isso Para ADK Então o W serve para quê? Para você esconder Esconder Deixar o inimigo cego Da torre Da entradinha ali Do rio Proboot Você bota Mato lá Você vai cegar Quem Tiver entrando ali Para dar um Um gank E tal Vindo da selva inimiga Para dar um gank em você Então você consegue cegar A única utilidade Que eu vejo para o W E eles deram Acho que foi um buff Aqui pelo que eu entendi Na Margarida Deu para entender muito bem Porque Bem me quer Mal me quer Margarida escolhe alvos Para atacar De forma mais agressiva Eu acho que eles colocaram Igual o urso da Da N Não sei Acabou de atualizar Vocês viram aí Não entendi para testar Mas eu acho que agora Ela está igual o urso da N Eu acho Não sei Não tem nenhum ponto aí Nada Só ficou mais agressivo Aí eu não sei Cartos Cartos Acho que eles nerfaram Foi meio do ano passado Tomou um nerf no Q Se não me engano Cartos tomou um nerf no Q Agora tomou novamente um buff Acho que Devolveu do jeito que estava Devolveu do jeito que estava Anteriormente O Q do cartos Havia tomado um nerf Agora Tomou um Um buffzinho aí É Aí ó O Q Esse cara é novo gente Esse campeão novo aqui É para deixar O cara é novo Deixa ele lá Vamos mexer nos antigos Vamos mexer no NU Cara Não precisa de uma mudança Vamos mexer Quer ver? Quer ver? Vamos lá Vamos lá nos Campeões Ó Cadê? 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 Ó Vamos mexer no Lissin Lissin tá aí Ninguém mexe no Lissin Vamos deixar os campeões novos O pessoal testar O pessoal comprar Vamos deixar eles aí Vamos entrar lá Lá na moja Ó Campeões Os caras lançam hoje Os campeão Amanhã Eles já estão mudando tudo Muda tudo Tem tanto campeão velho Aqui ó Que precisa mexer Ó Tf Ó Chaco Vamos mexer nesses daí Riot Ó Ó Cork Cork Is real Vamos mexer no Timo Vamos mexer no Momo É o Rick já recebeu um rework Vlad Tem um monte ó Tem um monte O rato Tem uma porrada de campeão aí ó Antigo Precisa de rework Precisa mudar N N M O Modecais M Fortuny M F Ó O tanto tem ó Kogma Jax Tem um monte Cara Tem um monte de campeão Precisa de rework Precisa mudar N N Do tempo que eu conheço o LOL A N sempre foi a N A Nívia pra mim sempre foi a Nívia Nunca houve mudança Nunca mudou, ó LB também, nunca mudou a LB Cassiopeia É do tempo que eu jogo o LOL Desde 2014, ó N, Cassiopeia LB O Jacaré aqui, ó O Trollzão aqui Sempre foram os mesmos Nunca recebeu rework N nunca recebeu nada Nenhum buff, nada Nenhum buff, nenhum nerf N sempre foi N Na verdade eles mexeram um pouquinho Na ult Foi na ult Que o urso ficou um pouquinho mais agressivo Fora isso, mais nada Mexeram mais nada Orianna, tem um monte de campeão, cara Macaco, Kong Skarner Tem uma porrada de campeão aí, ó Cara, tem uma porrada de campeão Que os cara poderia mexer Mas não Não Eles lançam hoje o campeão E amanhã os cara tá mexendo Tudo de novo Nos campeão Tá fazendo Mudando Mudando tudo de novo Agora, ó O campeão acho que morreu ali, né O que eu tava falando Cara, só dou uma passada de olho Só pra tentar entender Esse minha por cima Porque eu sei que na próxima atualização 8.8 Já muda tudo de novo Leona fizeram não sei o que com ela Deve ter dado algum buffzinho aí Não sei o que Lux Reembolso do tempo de recarga Recebido por abate aumentado nos primeiros níveis Hum Reembolso do tempo de recarga de abate Ah, tá Ela ficou como tava, né Eles deram um nerf É isso Reembolso do tempo de recarga Eu lembro que deram um nerf nela Reembolso do tempo de recarga recebido por abate aumentado nos primeiros níveis Agora é 30% que é o que dava em No segundo nível Agora vai dar no primeiro Depois 40 E depois 50 O final vai ficar a mesma coisa Só o início que vai Vai dar uma mudança aí Os dois primeiros pontos que você colocar aí na ult Da lux Vai ter uma diferença aí no tempo de recarga Vai carregar mais rápido Ó, malfit Multiplicador Vai dar mais dano também A maioria é tudo nerf Tudo buff Pelo que eu entendi aqui Ó, todos os campeões estão recebendo um buff Malford também recebeu um buff É, recebeu um nerfzinho ali É, no tempo de recarga Não, recebeu também um buff Nerf não, um buff Quando você fala de tempo de recarga e é reduzido é buff Né, ó O início é o mesmo Ele vai ultar mais rápido no final das partidas O malfit vai ultar mais rápido Ele vai ter um menor tempo de recarga No último ponto que ele habilita lá na Na ult dele Nocturne Vamos ver o que foi Dano de ataque adicional na T Ele era 15 e foi pra 20 Olha lá, a maioria é tudo buff Buffaram também Ó, eu tava falando Olaf Mudaram o Olaf Olha que eu não tinha nem visto, hein Hum, Ragnarok Ragnarok Ou R Aceleração na direção de campeões inimigos É, 50, 60, 70% Ele tomou um nerf Ele vai acelerar menos Nos dois, nos dois primeiros pontos da ult E o final vai ser o mesmo Então ele tomou um nerfzinho aí É, Queen Queen, 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 Queen É correção de bug E só bug Só bug Bug, 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 bug Queen é bem antigo também Capião é bem antiguinho Só corrigiram uns bugs aí Da ult Ragnarok Dane de ataque Também foi buffado Tomou um buff Tomou um buff Dane de ataque Rumble 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 Acho que é assim Rumble É, o que O que também Tomou um buff Tá tudo tomando buff O dano às tropas Era 75% Agora Aí ele tomou um nerfzinho Mudando as tropas Do que Sempre era 75% Agora vai ser 60 65 70 75 E 80% Agora o final É mais forte Do que Quando era somente Um ponto Hum No final ele vai ficar mais forte aqui Ou seja, ele vai limpar as tropas mais rápido No último ponto aí Do que É, vamos ver Sejuane Sejuane, Sejuane Atributos de crescimento de vida É um nerf Tomou um nerf Ela tinha um atributo de 95% E agora tem 88% Ui Duração do atordoamento Era um Continua É, tomou um buff Tomou um buffzinho Conforme vai ficando mais Não Não Não, não, não Tomou um buff Tomou não Tomou um nerf mesmo Nerf Era 1 Depois era 1,25 Foi pra 1,1 Tomou um Ela tomou um nerf em todos Todas as mudanças Todas as mudanças Todas as mudanças no atributo base 25 segundos Depois de sair da visibilidade causa dano adicional Ela tomou um buff Tomou um buff E lá embaixo multiplicador de dano adicional Tomou um nerf Do que Tomou um buff no tempo de recarga E em contrapartida Tomou um nerf no time de ataque adicional Ou seja Ficou a mesma coisa Tempo de recarga do que Aumentado Cara, esse cara aqui também é novo Ele tomou um rework faz pouco tempo Se não me engano Não tem nem 2 meses Que isso foi em Então Acho que foi em fevereiro Ou meio de De janeiro Não tem Não Não tem Acho que não tem Não tem 3 meses Vai O cara já foi Foi mudado De novo Foi mudado De novo Um tempo de recarga Foi aumentado Tomou um nerf O dano de ataque Também nerfou 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 O cara é novo Na verdade é novo Rework Mexeram Mudaram Virou um campeão novo Mas Já tá mudado Já tá nerfado Rework Presa Correção de bulk Enderwick Zed Dano da unidade Além da primeira 50% Tomou um buff 60% 10% Esse item aqui também Eles fizeram uma mudança nele Foi na atualização 8.6 E Agora ele custa mais Reduziram o dano mágico dele Colocaram o dano físico Se não me engano Foi isso que fizeram na atualização Anterior E deram custo a mais Para ele Medalhão pá Escudo Foi nerfado Escudo por nível Por alvo Também foi nerfado Acho que todos os quesitos Aí tomou um nerf Um nerf em todos os quesitos Tab ninja Armadura Também tomou um nerf Era 30 de armadura Agora vai ser 20 E redução do dano de ataque Base Tomou um nerf aqui Armadura Mas tomou um buff aqui Então ficou a mesma coisa Você tira de um lugar E a redução do dano Base Era 10% Agora é 12 Então ficou a mesma coisa Adiantou nada Ter tirado aqui E ter subido aqui Não dá para entender Esses caras não Itens de aura Itens de aura É capa de fogo solar Capa da fornalha Masca de sal Masca de infernal Acho que vocês vão entender melhor Para quem não conhece Acho que é a máscara missão Que fica pela aura de baixo Que ela causa Ela causa Penetração mágica Agora campeões que crescem Igual o Shu Conforme a partida Ele vai Ultando Acertando Seis nos minions E os demais Na selva E é infinito Para campeão Então o Shu Vai crescendo Agora a aura Também vai crescer Vai ter um Uma cobertura maior Agora Árvore de escudo Relicário Isso aí também Mais uma vez Cara Isso daí não tem nem Seis meses Que os caras mudaram Eles fizeram uma adaptação Nos itens de suporte E não tem nem Olha Não tem seis meses Não tem Isso eu falo com toda certeza Não tem seis meses Isso aqui é mudado Praticamente Está sendo mudado Muito rápido Muito rápido Ó Ouro a cada dez segundos Antes dava cinco Eles deixaram para dois Eu acho que era cinco antes Isso aqui acho que era cinco Acho que todos eram cinco Se não me engano Todos eram cinco Agora de dois Reduziram para um É item de suporte Cara Riot Suporte não farma O suporte precisa Desses itens Para ganhar ouro Como vocês arrancam o ouro O suporte precisa ter Para o início do jogo Como que o suporte Vai fazer item Se não farma E vocês reduzem aqui Ó O O O escudo Os itens de suporte Na verdade Não é Apesar que esse daqui É tudo da mesma árvore O O O outro que fazia O Esse aqui é Esse aqui é o item do tanque O suporte tanque Na verdade É O suporte AP E o do Esqueci o nome Mas é aquele que tinha O amarelinho lá Vou ter que ir lá Para mostrar Acho que é coleção Então não vai errar Itens Aquele lá É só Na verdade Eu faço dessa forma Suporte tanque Que é esse aqui Cadê Ouro É esse aqui Eles mexeram nesse aqui Que vai fechar Aí você comprar esse Depois Depois você fecha nesse Então eles mexeram na árvore Desse aqui Só Só desse aqui Tá vendo Nesse 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 Os demais ainda Continuam o mesmo Tá vendo Esse aqui Continuam o mesmo Esse eu faço esse Depois esse Depois esse Que é o talismã Né Só que teve tanta mudança Já também Que eu até me perdi Porque antes O que fazia O O olhinho lá Esse aqui Esse aqui Era dentro Dessa árvore Aqui Aí eles mudaram Colocaram dentro Dessa daqui Do escudo relicário E acho que Aqui é a ascensão Da rainha gélida Se não me engano Que fazia a ascensão Da rainha gélida Já mudaram também Retiraram Faz pouco tempo Por isso que eu não lembrei Do nome E agora É Esse aqui Esse aqui Não Não Me adaptei Resquício Dos observadores Que essa árvore Desse item aqui Era a ascensão Da rainha gélida Antes Nem tem mais A ascensão Da rainha gélida Acho que ela até Tá aqui Mas ela tá indisponível Em todos os mapas Indisponível nos mapas Somnorswift E Holy Nablus Tá vendo Fechava aqui Esse aqui Nem tem Tá vendo Nem tem árvore antiga Mas eu lembro Que esse 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 item aqui O desenho Que eu acho que Não era nem esse nome Esse resquício Resquício Do aspecto Era um outro nome Ele fechava dentro Dessa árvore Aqui ó E você tinha a opção De fazer esse Ou Você tinha a opção De fazer aquele Que dava a visão Aí mudaram tudo Mudaram tudo Mas pelo que entende Ali nos itens Cadê Vamos voltar O que eu entendi Aqui Nos itens É só dentro Dessa árvore Mesmo O resquício Gente Cara O nome tá aqui Na minha cara E eu tava falando Que não tava lembrando Na verdade não era isso Era o ascensão Da rainha gelida Da árvore Mas É só esse aqui Esse aqui O seu dos aspecto Que houve a mudança Eu uso Geralmente Quando eu pego O tanque AP Faço um Alistar Um Um Amumu Tanque Um Qual que é o outro lado Das árvores Um galho Outro lado das árvores Eu esqueci o nome Eu geralmente Eu uso esse item Começo com esse item E agora vai dar menos ouro Dá menos ouro Runas Cara Runas Eu não vou nem ler Se vocês assistirem aí O meu O meu Víde que eu fiz Da atualização 8.6 Cara Isso aqui já virou palhaçada Palhaçada Isso aí foi lançado em dezembro Suas novas runas E o que já teve de mudança Nisso aí É sem Tem nem o que falar Não tem o que falar Toda hora Toda atualização É uma mudança em runas Isso tá sendo muito chato Não vou nem ler Não vou nem ler Não vou nem ler E enjoativo O jogo A cada temporada A cada temporada Mudava Pra não se tornar Um jogo enjoativo Monótono Já sei jogar Então eles mudavam A cada temporada Pra não ser Repetitivo Mas agora O jogo é mudado A cada semana Chato demais Toda hora muda Toda hora Tem uma Você entra aí No site Do LoL E coloca lá Acho que é notícias League of Legends É News Coloca é É PR.leagueoflegends.com Barra PT Português Barra News Barra News Entra aí Que vocês vão ver Vocês vão ver Todas as notas De atualização E quantas vezes Mudou Quantas vezes Já foi mudado Minas 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 já foi mudado Muitas vezes Então tá bem chato Bem 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 Chato A tropa de combate Agora vai dar As tropas de cerco São um pouco De foco natural Para o jogo Sim Todo jogo Na verdade Focado nas tropas Principalmente no início Do jogo Porque através delas Que você compra Os itens Pra O farm O famoso farm Como pequenos Mil objetivos A serem disputados Vamos fazer Com que elas Deem ainda Mais ouro Tá vendo E seja um pouco Mais difícil De abater Para aumentar Essa disputa Acho que eles estão Querendo equilibrar O lol Igual Pra quem Já jogou O dota Vai saber Vai saber Do que eu tô falando Que lá o dota É muito difícil De formar É muito difícil Farmar no dota Então eu acho Que eles estão Querendo dar Aquele dado Comparado com o dota Ouro base De 20 vai pra 21 Crescimento do ouro A cada 3 levas De 0 Tipo de quase nada Ficou pra nada Porque de 0 Alguma coisa Pra mim Já não é mais nada Então ficou nada De nada Ficou pra nada Tropas conjuradas Ouro base Crescimento do ouro Também Removeram De 0 Para nada Ficou com nada Tropa de cerco Só não tô entendendo isso Tropas combatentes Quem são? Quem são as tropas Conjuradoras? Será que aquelas tropas Que aquele item Tem um item Que você conjura A tropa Que ela fica maior Será que é isso? Tropas conjuradoras? Será que é os Os bichos de Mausarrar? As plantas de As plantas de Zayra As maquininhas de De Heimer Tropas de cerco Quem são? Quem são essas tropas? Pra mim tropa é tropa Minion é Minion Super tropa sim As grandes tropas lá Que quando você leva O inibidor Aí sim Mas qual a diferença Dessas daqui Tropas combatentes Será que são os Os batedores? Deve ser os batedores Aqueles que vão na frente Não é? Tropa de cerco Deve ser as catapultas Catapultas E as conjuradoras Deve ser Essas que eu tô falando Aquele portal do vazio Aquele portal do vazio Que fica saindo aqueles bichinhos de dentro Eu acho que deve ser esses Super tropa sim Você deve saber Aqueles Quando você leva o inibidor Como é que pode ser a super tropa Que inclusive tem mais dano Do que o dano da sono Ele tem mais vida Do que as plantas de Zayra Insignia de braço Movimento de ataque do cursor Chat de voz E aqui um monte de correção De book Que é muita Notas de outra Emotes Os novos emotes Que vão sair Novas skins Criação Opa, vamos lá Novos baús Apenas cosméticos É Vai ser só Pra quem tiver RP Uma espécie adicional Beleza Tranquilo E acabou É isso aí gente Eles aqui ó Dão Ó Eles dão Sete coisas Sobre a atualização 8.7 Não precisa Pra concluir esse vídeo Não precisa dar Sete coisas Pra falar Sobre Essa Não só dessa Mas das outras Atualizações Cara Uma coisa Que eu tenho que falar Pra Bárbara Para de ficar mudando Tanto O jogo Igual Tá sendo mudado É muita mudança Não é mais A adaptação Antes As atualizações Era adaptações Que eram feitas No jogo Agora não Agora são mudanças Que é feita Cada semana No jogo Que está sendo Muito chato Principalmente Nas runas Então Eu dou dois motivos Tá sendo muito chato A mudança De runas E tá sendo Muito chato A mudança De novos campeões Cara Lançado Hoje É feito Um rework Hoje Daqui Duas Três semanas Vocês estão Manchando Tudo de novo Então Para Que tá chato Eu vou ficando por aqui Se você não é inscrito No meu canal Se inscreve Um forte abraço Até a próxima Tchau Para Para que tá chato Para Barba De que tá chato Fui Tchau Tchau Tchau